No começo do interrogatório que ficou sem respostas em Goiânia, o juiz perguntou a Carlinhos Cachoeira se ele era casado. Cachoeira disse que a pergunta era difícil e aproveitou a chance para começar uma troca de frases melosas com sua mulher Andressa Mendonça presente à audiência. Isso não tem nenhum parentesco com história de amor. É um hino ao deboche, composto por quem não teme o judiciário, influencia o executivo e compra parlamentares. No momento em que Cachoeira começou a resposta, o juiz deveria enquadrá-lo por desacato à autoridade e devolvê-lo à cela onde se encontra. Não fez isso, talvez por lembrar que outro juiz, o que prendeu Cachoeira, teve de afastar-se do caso por sofrer ameaças de morte formuladas pela quadrilha que Cachoeira chefia.